Música Fala galera, beleza? Fala galera, o seu like fortalece muito o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal BetGreen E também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas aqui dentro do YouTube Então mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais E para maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, tá galera? A partir do WhatsApp eu vou estar informando para vocês aí sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP E lembrando que agora no grupo VIP eu estou com um grupo agora no Telegram, né? Que já é de costume e também criei o grupo no WhatsApp Então tipo assim, no WhatsApp são vagas limitadas, depois que encher eu não vou estar adicionando mais ninguém Então corre lá e manda mensagem que eu vou estar te passando todas essas informações aí E tirar todas as suas dúvidas possíveis, tá? Lembrando que o número está na descrição do vídeo e também vai estar aparecendo aqui na parte de baixo da tela Enfim galera, vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei para essa rodada são esses daqui Alguns jogos bem interessantes E o primeiro jogo que a gente vai estar comentando aqui é o jogo aqui do Campeonato da Noruega Segunda Divisão, jogo entre Mijondalen contra o Frederikstad Jogo que acontece uma hora da tarde, jogo vai ser na casa do Mijondalen E na minha opinião vai ser um jogo bem equilibrado entre essas duas equipes, né? São duas equipes aí que tem um ataque bem efetivo E na minha opinião nesse jogo aqui não vai ser diferente, né? Vai ser um jogo aberto aí com chance de gol para as duas equipes, né? Na classificação a gente vai ver que são apenas três rodadas, né? Essa aqui vai ser a quarta rodada E a gente vai ver que o time da casa está em sexto lugar Com duas vitórias, um empate e nenhuma derrota, né? Quatro gols marcados e dois gols sofridos Enquanto o Frederikstad está aqui também na cola, né? Tem uma vitória, dois empates e nenhuma derrota Cinco gols marcados e quatro gols sofridos No confronto direto entre essas duas equipes aí Costuma sempre ser bem equilibrado, né? Então eu particularmente não apontaria um favorito para esse jogo Mas a gente vai ter grande oportunidade de assistir o Mijondalha E fazer, marcar aí quem sabe um ou dois gols E o Frederikstad, mesmo jogando fora de casa Tem chance de marcar quem sabe pelo menos um golzinho, né? Então com isso a gente pode estar indo com a dica Ambos marcam e a probabilidade Dois a dois Agora vamos para o próximo jogo Agora a gente vai ter campeonato francês A Liga Nacional, que é a terceira divisão, né? Jogo entre Laval contra Boulogne Jogo que acontece aqui 1h45 da tarde Nesse confronto aqui acredito muito no favorito do time da casa, né? O Laval aí que está na vice-liderança Mas vencendo esse jogo pode pegar a liderança, né? Isso porque o time está com 30 jogos, né? E o Anesse aqui já está com 31 E tem a mesma pontuação, 60 pontos Então o Laval vencendo esse jogo Vai a 63 e pega a liderança, né? Pega a liderança do campeonato E coloca 3 pontos de vantagem aí Para cima do Anesse Então acredito que o time não vai decepcionar Ainda mais jogando em casa Vai pegar o último colocado, né? Que é o time do Boulogne Que está aqui completamente já rebaixado, né? Está certo que ainda faltam mais 4 partidas, né? Para o time do Boulogne Mas o time está com 23 pontos E acredito aí que pela situação E pela campanha que vem apresentando aí Acho muito difícil de sair aqui dessa zona de rebaixamento, né? Ainda mais que o time está com São 7 pontos, né? De diferença para o primeiro Fora aqui da zona de rebaixamento Que é o 7 Então acredito aí que é uma situação bem complicada E não tem muito o que o Boulogne fazer Ainda mais que vai pegar uma equipe Que jogando em casa é muito forte Que é o Laval, né? Então grande favoritismo aí Para o time da casa vencer esse jogo E a gente pode estar indo com essa dica Casa vence E a probabilidade 2x0 casa Agora vamos para mais um jogo Agora a gente vai ter um jogo bem interessante aqui Pelo campeonato português Liga Portugal, né? Que é a primeira divisão Jogo entre Braga contra Porto Jogo que acontece 2 horas da tarde A gente vai ter um confronto aí bem interessante, né? O Braga vai estar jogando em casa Mas vai pegar o Porto aí Que já está classificado para a Liga dos Campeões E também aí está pertinho aí De conquistar mais um título, né? Do campeonato português O time está com 9 pontos de vantagem Para o segundo colocado Que é o Sporting E simplesmente vai pegar o Braga aqui Que está fazendo a campanha boa, né? Está em quarto lugar Acredito que o Braga vai continuar aqui, né? Nessa posição aqui, né? Acho que vai terminar o campeonato Em quarto lugar mesmo Acho muito difícil de conseguir Pegar uma terceira posição E também acho bem difícil perder Essa quarta posição, por exemplo Para o Gil Vicente Ou até mesmo para o Vitória aqui, né? Então acredito aí Que vai ser um jogo bem equilibrado O Porto vai para cima aí Vem de 5 vitórias seguidas, né? Está invicto Tem chance aí de ser campeão invicto Mas como eu falei, né? O Braga jogando em casa aí É uma equipe chata, né? Até agora, nesse momento aí O Braga venceu 8 partidas 4 empates e 3 derrotas Jogando em casa Enquanto o time do Porto Jogando fora de casa Tem a melhor campanha, né? 13 vitórias, 2 empates E nenhuma derrota Mas se a gente for puxar aqui No confronto direto aí Costuma ser um pouquinho Ter um pouquinho de equilíbrio, né? A gente vai ver aqui Que são 2 vitórias do Porto 1 vitória do Braga E 2 empates, né? Dos últimos 5 jogos Então para a gente não arriscar Uma vitória aqui Do Porto, por exemplo A gente pode focar No mercado de gols Acredito que o Braga Por exemplo Jogando em casa Tem chance de marcar 1 ou 2 gols E o Porto, por sua vez Também tem chance aí De marcar 1 ou 2 gols Nesse jogo Com isso a gente pode Estar indo com a dica Mais de 2 gols e meio E a probabilidade 2 a 2 Quem preferir também Tem o ambos marco Que também é interessante Tá, galera? Agora vamos para o próximo jogo Campeonato da Turquia Superliga A gente vai ter o jogo Entre Besiktas Contra o Kazimpasa Jogo que acontece 2 e meia da tarde Jogo que vai ser Na casa do Besiktas E que na minha opinião Tem grande favoritinho Para vencer, né? O Besiktas não faz A campanha boa, né? A gente vai pegar aqui Besiktas Galatasaray, por exemplo Também, né? Que são equipes assim Que sempre estão na parte De cima da tabela E nessa temporada Simplesmente não estão Fazendo uma temporada boa, né? O Besiktas, por exemplo Está em sétimo lugar Dificilmente vai conseguir Uma vaga Até mesmo aqui Na liga da Conferência Europeia O time está 6 pontos atrás Mas está certo Está certo que se vencer Esse jogo já diminui Essa vantagem Para 3 pontos, né? Então pode ser Que briga por essa última Vaga aqui Que atualmente é do Basak Zerir E o Kazimpasa Por sua vez Está aqui no meio Da tabela, né? Não tem chance De ser rebaixado E também não tem chance De conquistar muita coisa Aqui para cima, não Então vai ser um jogo Que eu acho Que o Besiktas Tem muito mais Ganância de vencer Esse jogo Do que o próprio Kazimpasa Ainda mais jogando em casa A gente vai ver Que o time jogando em casa Até o momento aqui Tem 10 vitórias 4 empates E 2 derrotas Uma campanha boa Enquanto o Kazimpasa Jogando fora de casa Tem apenas 4 vitórias 4 empates E 8 derrotas No confronto direto Aqui O Besiktas Jogando em casa Sempre costuma Se dar bem Quanto o Kazimpasa Dos últimos 5 jogos Jogando em casa O Besiktas Venceu os 5 jogos E nesse jogo aqui Acredito que não vai ser diferente Como eu falei Besiktas Tem muito mais coisa Para poder brigar Nesse campeonato ainda Do que o próprio Kazimpasa E jogando em casa O favoritismo é total Para o time do Besiktas Então a gente pode Estar indo com a dica Casa vence E a probabilidade 2 a 1 Casa Agora vamos para mais um jogo Agora campeonato holandês Segunda divisão O jogo entre Young Ajax Contra o Venlo O jogo que acontece 3 horas da tarde Nesse confronto aqui O mercado de gols Aqui é o mais favorável A gente vai ver aqui Que o Young Ajax Está conseguindo Uma vaguinha Para poder participar Do playoff Para saber se vai subir Para a primeira divisão Ou não As duas primeiras posições Aqui já está garantida O E-Man E o Volendan Já garantiram O seu acesso Para poder disputar A primeira divisão Da Holanda Na próxima temporada Então agora restam Aqui tem 44 gols Três e três e meia Três e meia da tarde Nesse confronto aí Acredito que o Tigre Tem grande favoritismo Não só pelo fato De jogar em casa Mas pela campanha Que vem apresentando Até o momento O time está em quarto lugar Nesse campeonato São cinco vitórias Quatro empates E duas derrotas Até o momento Enquanto o Arsenal de Sarandi Está aqui em último lugar Apenas uma vitória Sete empates E três derrotas É um time que empata Bastante Se a gente for puxar Aqui o confronto direto O Tigre jogando em casa Contra o Arsenal de Sarandi Costuma ter um pouquinho De equilíbrio Mas a gente vai ver Que são jogos bem distantes 2011, 2012, 2013 e 2014 Então são jogos bem distantes E se a gente for puxar Os jogos mais recentes Do Tigre O Tigre vem de quatro Vitórias seguidas Jogando em casa E um empate Aqui nos últimos cinco jogos Enquanto o Arsenal de Sarandi Dos últimos cinco jogos Perdeu duas E empatou três Então grande chance Da gente assistir o Tigre E conseguir um bom resultado Jogando em casa E a gente pode estar indo Com a dica Casa vence E a probabilidade 1x0 casa Agora vamos para mais um jogo Agora a gente vai ter Campeonato francês Da segunda divisão O jogo aqui Entre Toulouse Contra New York O jogo que acontece Três e quarenta e cinco da tarde O jogo vai ser na casa Do Toulouse Que é líder do campeonato De forma isolada E pode aumentar mais ainda Essa vantagem Atualmente está com Cinco pontos de vantagem Para o Ajácio E pode aumentar Essa vantagem Para oito pontos Então é um time Que tem tudo Para poder conseguir Essa vitória E ficar cada vez Mais perto Da primeira divisão Já que faltam Poucos jogos Até o momento O Toulouse Está com 34 jogos Então restam Esse jogo Que vai rolar Contra o New York E mais três joguinhos Então vencendo Esse jogo O time já fica Completamente Já garantido Na primeira divisão Então o time Não vai dar Essa bobeira Ainda mais que vai pegar O New York Que está no meio Da tabela Não tem chance De ser rebaixado Mas também não tem chance De conseguir nada Aqui na parte de cima Da tabela Então é um time Que teoricamente Só vai cumprir Tabela mesmo Nesse campeonato Enquanto o Toulouse Tem tudo Para poder garantir Essa vaga Antecipada Para a primeira divisão E ficar também Próximo do título Do campeonato francês Da segunda divisão Com isso A gente vai ter Grande chance De assistir uma vitória Do time da casa E a gente vai com a dica Casa vence E a probabilidade 2x0 casa Agora vou para o próximo jogo Agora campeonato italiano Série A Jogo aqui bem interessante Entre Sassuolo E Juventus O jogo que acontece 3h45 da tarde Nesse confronto Acredito que o Juventus Não vai ter vida fácil O time do Sassuolo É uma equipe enjoada É uma equipe Que consegue Alguns resultados Contra equipes grandes A gente vai ver aqui Que nos últimos 5 jogos O time tem oscilado um pouco 2 vitórias 2 derrotas E 1 empate Mas a gente vai ver Que o time venceu Por exemplo O Atalanta O jogo mais recente Que foi no dia 10 Agora de abril Venceu por 2 O Atalanta E a gente sabe Que a Atalanta Tem uma equipe Muito forte E mesmo assim O time foi lá E conseguiu uma vitória E se a gente for puxar Aqui os jogos Do Sassuolo Jogando em casa A gente vê que o time Tem um bom desempenho São só 2 derrotas Nos últimos 5 Nos últimos 10 jogos 2 derrotas apenas 3 empates E 5 vitórias Então é uma equipe chata É uma equipe bem enjoada Conseguiu um empate Aqui em 2x2 Contra o time da Roma Conseguiu uma vitória Para cima da Fiorentina Conseguiu aqui Uma vitória Para cima da Lazio De novo Aqui no caso Foi pelo campeonato italiano Acho que o outro jogo Foi pela Copa da Itália E conseguiu também Um empate contra o Napoli Então a gente vê Que é um time chato E no confronto direto A gente vê que a Juventus Tem grande favoritismo Mas como a gente Está falando de temporada 2022 Tudo pode acontecer A Juventus não tem feito Uma campanha muito boa Tanto é que o time Está em quarto lugar No campeonato até o momento E o Sassuolo está aqui Não vai brigar Para ser rebaixado Já está garantido Na Série A E também não tem chance De brigar aqui Na parte de cima Da tabela Está com 10 pontos De diferença para o Lazio Que está conseguindo A última vaga Para a Liga da Conferência Então acho muito difícil O time do Sassuolo Conseguir alguma coisa Aqui na parte de cima Da tabela Mas nesse jogo aqui O melhor mercado Que eu analisei Foi para a gente Assistir gol das duas equipes Acredito que o Sassuolo Tem chance de marcar gol Se vai vencer ou não É outra história Mas tem chance de marcar Pelo menos um golzinho Jogando em casa E a Juventus por sua vez Com toda a sua tradição Também tem chance De marcar um ou dois gols Nesse confronto Com isso a gente pode Estar indo com a dica Ambos marcam E a probabilidade Dois a dois Agora vamos para mais um jogo Campeonato Inglês Premier League Jogo entre Crystal Palace Contra Leeds Unite Jogo que acontece Quatro horas da tarde Nesse confronto aqui O mercado de gols Eu acho que é bem favorável Para a gente estar fazendo Qualquer tipo de entrada esportiva Galera São duas equipes Que estão aqui Na parte de baixo Da tabela O Crystal Palace Em décimo quarto lugar Com oito vitórias Três empates E onze derrotas Quarenta e três gols marcados E quarenta e um gols sofridos E o Leeds Unite Que está aqui ainda na briga Para não ser rebaixado O time está com trinta e três pontos Até o momento São quatro pontos de vantagem Aqui para o Everton Que é o primeiro da zona Do rebaixamento Mas o time vencendo Esse jogo aí Ou conseguindo até mesmo Um empate Dá uma respirada Então pode se garantir Na primeira divisão Dependendo dos próximos resultados Lembrando que o time Vem de uma campanha Nos últimos cinco jogos Até que fez Uma boa Uns bons jogos A gente vai ver aqui Que tem uma derrota Um empate E três vitórias Dos últimos cinco jogos Então querendo ou não É um time aí Que nos últimos jogos Tem demonstrado Uma melhora bem significativa E o mais interessante Que é uma equipe Que tem um elenco bom Tem um elencozinho bom Mas começou o campeonato Muito mal Do meio do campeonato Por exemplo Do comecinho do campeonato Até a vigésima Vigésima quinta rodada O time estava muito mal Estava muito mal mesmo E conseguiu dar uma reação Nesses últimos jogos E vai brigar até o final Para não ser rebaixado Porém É uma equipe Que tem uma defesa Bem vazada E com isso aí A gente vai ter um jogo Aberto Com chance de bastante gols E logo no primeiro tempo Eu acredito Que a gente vai ter Oportunidade de assistir Pelo menos um golzinho No primeiro tempo E a gente pode estar Indo com essa dica Mais de meio gol No primeiro tempo E a probabilidade 2x1 fora Agora vamos para o nosso Último jogo Campeonato português Aqui Liga Portugal Jogo entre Boa Vista Contra Sport em Lisboa Jogo que acontece Quatro e meia da tarde Jogo vai ser no caso Do Boa Vista Mas que na minha opinião O Sport em Lisboa Tem grande favoritinho Para vencer O Sport que está aqui Ainda na briga Teoricamente Uma briga Contra o time do Porto Mas eu acho muito difícil Alguém tirar esse título Do Porto Porto que está invicto Nesse campeonato Vai fazer uma campanha Excepcional Mas o Sport ainda tem chance Matematicamente De conseguir Então o time vai em busca Dessa vitória E o principal também O time está aí Querendo se garantir Pelo menos No segundo lugar Para poder já garantir Uma vaga Na fase de grupo Da Liga dos Campeões Da próxima temporada Lembrando que O primeiro e o segundo Já se garante Nessa fase de grupo Da Liga dos Campeões E o terceiro colocado Participa daquela qualificação Ainda Tipo uma repescagem Da Liga dos Campeões Então o Sport vai em busca Dessa vitória Fora de casa Para poder pelo menos Se garantir na segunda posição Enquanto o time do Boa Vista Está aqui no meio da tabela No meio da tabela Para baixo Vamos dizer assim O time que está aqui Em décimo segundo lugar Com 33 pontos Acredito que não vai brigar Para ser rebaixado Mas tem que tomar cuidado São 33 pontos O primeiro aqui fora Tem 26 Então querendo ou não Tem a diferença de 7 pontos Mas essas equipes Aqui de baixo Já jogaram Então essa vantagem Mesmo o Boa Vista Perdendo Vai continuar de 7 pontos E vai ficar Restando mais 3 rodadas Então acredito Que uma vitória Do Boa Vista Já se garante Na primeira divisão Da próxima temporada Do Campeonato Português Mas contra o time Do Sporting Lisboa Acredito que o time Não vai conseguir muita coisa Acredito muito No favoritismo do Sporting Para vencer esse jogo E a gente pode estar Indo com a dica Fora vence E a probabilidade 2x1 fora Enfim galera Fechamos nossos palpites Aqui para essa segunda-feira Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora vou estar lançando Para vocês aqui Os 2 bilhetes Que eu prometi No começo do vídeo E o primeiro bilhete É esse daqui I don't wanna fight you You don't wanna know If I feel right I don't wanna know Obrigado.